Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje estarei trazendo um passo a passo bem rapidinho. Vou estar ensinando como faz aqui essa linda borboleta para você estar aplicando aí em vários trabalhos. Ela é bem simples e bem fácil de fazer. Essa aqui eu utilizei o fio barroco número 6, usando aqui essas duas cores, rosa mesclada com o branco. Essa daqui ficou um pouquinho mais delicada, pois eu usei aqui o fio amigurumi e ficou bem bonita também. Para a confecção da nossa borboleta de hoje, estarei usando também o fio barroco número 6, usando agulha de 3mm e tesoura para estar arrematando o nosso fio. Então, é isso, vamos iniciar a aulinha de hoje. E para iniciar aqui a nossa borboleta, eu vou estar fazendo aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Desta forma, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar o meu fio duas vezes, venho aqui dentro do meu anel e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou fazer aqui um picôzinho, fazendo duas correntes, venho aqui onde eu iniciei as minhas correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui mais dois pontos alto duplo. 1, 2. 2, 2 pontos altos duplo, faço duas correntes e vou prender aqui dentro do meu anel com um ponto baixo. Fiz aqui a primeira asinha, né, a asinha maior da nossa borboleta. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou vir aqui dentro do meu anel e vou fazer dois pontos altos. Faço duas correntinhas, venho dentro do meu anel e prendo com um ponto baixo. Então, fiz aqui o primeiro lado da nossa borboleta, onde eu fiz o lado a asinha maior e a asinha menor. E agora, eu vou fazer tudo do mesmo jeito, tudo que eu fiz desse lado. Vou fazer duas correntinhas, faço dois pontos altos. 1, 2, 2 correntes, venho dentro do meu anel e prendo com um ponto baixo. E esse fio, ó, a gente tá escondendo, né, pra já ficar aí arrematado. Vou fazer duas correntes e agora eu vou fazer aqui três pontos altos duplo. Então, 1. Laço duas vezes pra fazer aqui o meu segundo ponto alto duplo. E mais uma vez, meu último ponto alto duplo. Tiro duas vezes. Vou fazer aqui o meu picôzinho de duas correntes. Venho aqui onde eu iniciei as correntes, prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do meu anel e prendo com um ponto baixíssimo. Então, vou alongar o meu fio, vou arrematar, dar um nozinho e volto pra gente fazer aqui o corpinho da nossa borboleta. Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai dar um nozinho. Então, eu arrematei aqui o fio, vou vir, ó, lá no meu primeiro, naquele meu primeiro ponto das três correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira corrente, vou puxar o meu fio e vou passar aqui por dentro. Levando o fio aqui pra trás, ó. E aqui eu dou um nozinho, certo? Dá um nozinho. E agora eu vou esconder aqui por baixo dos pontos. Vou esconder e vou arrematar. Esse fiozinho aqui também eu vou estar arrematando e volto pra fazer o corpinho com vocês. Já ficou assim, ó, bem bonita aqui a nossa borboletinha. E eu vou fazer o corpinho da borboleta usando esse fio rosa. Ele é um rosa mesclado, né? Você deixa uma pontinha aí, ó, e vamos fazer aqui dez correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você pode estar alongando, deixando aí um pedacinho, né? Depois a gente vai ter que fazer as anteninhas da borboleta. Arrematei. Vamos pegar aqui o corpinho da borboleta, certo? E vamos colocar aqui, ó, sobre a borboleta. Você vai passar um fio aqui, ó, por trás da borboleta. E o outro pela frente. Vamos procurar, ó, juntar aqui, ó, as duas partes. Bem aqui no centro da nossa borboletinha, vamos dar aqui um nozinho. Bem fácil, bem rapidinho de estar fazendo essas borboletinhas. A gente pode fazer aí várias, de várias cores, né, ó. Procura quando as duas pontinhas unirem aí, ó. Aí você dá mais um nozinho pra ficar bem segura. E agora a gente vai estar cortando aqui mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. Pra fazer aqui as anteninhas, tá bom? Veja aí o tamanho que você quer. Certo? Ficou assim, ó, nossa borboletinha. Com a coisa mais linda, né, bem delicada. E você pode estar usando aí pra estar aplicando em vários trabalhos, tapete, almofadas, né. Vejam aí onde é que vocês querem aplicar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aulinha de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.